Vamos trazendo aqui as informações, quem está na linha comigo aqui direto de Rosário de Ivaí é o vereador Osmir Anou Siqueira, o lustroso lá do município de Rosário de Ivaí e a gente vai voltar naquele tema lá das diárias do prefeito Hilton Shigemi Kuroda a gente já tinha denunciado essas diárias em 2019, agora em 2020 até no levantamento que fizemos 206 mil só o prefeito gastou e cerca de 600 mil reais toda a diária da prefeitura então se comparado aos municípios da região é um valor exorbitante nós fizemos a denúncia agora em 2020 e recebemos a informação que o vereador já tinha provocado o Ministério Público também fazendo a mesma denúncia vereador Osmir Anou primeiramente, boa tarde Boa tarde Berimbau, boa tarde ouvinte da Rádio Nova Era e especial de Rosário de Ivaí Essa denúncia que a gente fez lá em 2019, agora 2020 mas o vereador também estava atento a isso, inclusive mandou aqui os protocolos os dados de que foi entrado aí com um pedido de investigação no Ministério Público ou seja, foi provocado o Ministério Público para analisar isso, né? Sim, Berimbau, a gente fez um levantamento a partir da... já vinha discutindo as diárias do prefeito em Rosário de Ivaí porque achamos demais, né? Achamos um excesso de diário Em cima disso daí, nós fizemos um levantamento através do portal portal da transparência do município de Rosário de Ivaí e chegamos ao final dos três anos do prefeito porque ele gastou aproximadamente R$ 180 mil de diária, só o prefeito ele gastou aproximadamente 40% que todas as diárias do município de Rosário de Ivaí e nós fizemos um levantamento através do portal da transparência para comparar com outros municípios aí nós levantamos aí o município de Rio Branco, Vaiporão, Faxinal, Lunardelli, Grandes Rio, Jardim Alegre, Fucarano, Cruz Maltino e Borrazopes para você ter ideia, o nosso município, o nosso prefeito, Rosário de Ivaí é o que mais recebeu diário de todos esses municípios no qual eu falei comparado ao município de Rio Branco, é duas vezes mais o que o município de Rio Branco, do Ivaí, recebeu comparado ao município de Ivaiporão, também duas vezes mas se chega a Pucarana, por exemplo, Pucarana gastou R$ 44 mil de diário o prefeito de Pucarana, aproximadamente R$ 45 mil o nosso gastou R$ 180 mil, então são quatro vezes mais do que gastou o prefeito de Pucarana comparando a outros municípios aí da região tem municípios do mesmo tamanho que o nosso dentro dos municípios nós temos aqui o prefeito chegou a gastar aproximadamente dez vezes mais do que, por exemplo, o município de Borrazopes, né? o prefeito de Borrazopes então a gente achou um valor acima da média da região e baseado nisso aí, nós também fizemos um outro levantamento quase dia que o prefeito tirou essas diárias, né? nós temos diárias de final de semana, né? em Curitiba nós temos diárias no qual o prefeito participou aí de encontros políticos, né? de reunião de partido nós temos indícios, né? de que nós temos diárias em duplicidade então nós fizemos todo esse levantamento organizamos o material e encaminhamos ao Ministério Público ao qual foi juntado já a um procedimento que o próprio Ministério também havia feito feito essa denúncia aí então, havendo aí já um pedido do Ministério Público junto com o nosso aí para apurar possíveis irregularidades aí das diárias do município de Rosário de Ivaí agora, eu lembro desde no início quando o prefeito assumiu o comando de Rosário de Ivaí uma das suas primeiras declarações à imprensa foi a seguinte que ele iria fazer uma lava jato no município de Rosário de Ivaí que ia passar um pente fino que ia descobrir muitas mazelas e aí, quando a gente passa algum tempo o prefeito é que está sendo, na verdade algo de investigação e precisa de um pente fino e essas questões aí acontecendo no município então, assim, é algo a gente até diz que diárias dependendo das diárias elas são até tem ali na Constituição ela é legal mas é imoral, né, vereador? não, da forma que foi feito para você que tem ideia nós temos um levantamento aqui no caso que o prefeito foi para Curitiba tipo assim, na sexta, sábado sábado, domingo, segunda e terça-feira vamos dizer, tirou de área sábado, domingo domingo em Curitiba que hora que está aberto? no sábado que hora que está aberto? então, a gente vê aí que há o abuso, né você se abusou no direito de tirar de área já já vi isso aí comparado com os municípios da região então, tem que ter a ver aí uma, 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 a gente já pediu para o Ministério Público fazer devolução desses recursos para o município do Rosário de Vair baseado aí nesse procedimento que foi instaurado aí pelo Ministério Público se o prefeito sai do município para ir no encontro do seu partido é o interesse dele é o interesse particular dele de uma sigla partidária ele retira uma diária isso não é correto também, né? não, nós temos lá diárias assim nós temos a agenda do prefeito que é colocada aí junto do Ministério Público esse que a gente está falando qualquer cidadão de Rosário de Vair pode verificar isso lá no portal da transparência e lá tem a agenda do prefeito dos dias da diária inclusive tem a agenda do prefeito de ir ao médico, né? tem a agenda do prefeito com assuntos totalmente particular não é verdade? então, o que a gente fez é pedir para o Ministério Público agora, como foi aberto o inquérito para investigar as diárias do prefeito a gente espera que isso para quem pregou, né? que ia fazer apurar as irregularidades que teve no passado para quem apurou que ia fazer um pente fino e até agora não se tem notícia de que o prefeito tomou alguma providência com relação àquelas irregularidades que ele havia colocado durante a campanha e o outro detalhe também que nós identificamos é essa questão do prefeito ir no município vizinho e retirar de área a gente tem alguns prefeitos aqui da região que eles até comentaram com a nossa reportagem que eles não tiram diárias porque o prefeito e alguns municípios aqui da região ganham 10 mil 12 mil reais então, eles já bancam essas viagens para ajudar o município aí no município de Rosário de Viva e além de tirar essas diárias que estão mais distantes até no município vizinho se o prefeito cruzar a fronteira do município retiram a diária seria mais ou menos isso que vinha ocorrendo que vinha não que vem ocorrendo, né? É, o nosso prefeito tem que tirar a diária aqui quando vai para o município de Grandes Rios, né? município de Rio Branco até o município o prefeito tem propriedade na divisa do município do Rio Branco não é verdade? Então, para você ver e muitas vezes a gente vê um excesso de praticamente aí durante são 200 mil reais praticamente em 3 anos mas isso faz falta Berimbão isso faz falta quando a pessoa precisa de um medicamento de 50 reais quando a pessoa precisa às vezes de ser socorrido aí chega no centro de saúde não tem o medicamento sabe? Aí chega na Santa Casa lá nós sabemos que falta bastante coisa e quando a gente vê que o prefeito não tem economizado na diária em deprimento do nosso município quando um município essencialmente de pessoas carentes de pessoas precisam, né? E esse excesso de diária vamos dizer assim o abuso de diária levou aí um alto custo ao nosso município de Rosário do Bahia com fortes indícios aí de irregularidade no caso no meu entendimento o prefeito precisa devolver aos cofres públicos a grande parte dessa diária no final, claro do procedimento que foi aberto pelo Ministério Público O Ministério Público abriu um procedimento o próprio vereador também provocou o Ministério Público então agora é aguardar o resultado disso, né? É, nós estamos fazendo o nosso papel no qual quando a gente foi eleito em Rosário do Ivaí de trabalhar em prol da nossa comunidade de fiscalizar o trabalho do prefeito nós estamos fiscalizando e pedindo aí esse trabalho que nós fizemos aqui para que realmente isso sirva de exemplo, né? Para que o nosso prefeito concentrar sempre trabalhar com o município com transparência Infelizmente o nosso município se tornou o rei das diárias do Vale do Ivaí o maior, o município que mais tira de área se tornou o município de Rosário do Ivaí que é lamentável essa situação Nós já buscamos junto ao prefeito até para que ele pudesse se manifestar porque nossa ideia aqui também o nosso pensamento aqui não é agir de forma parcial mas sim parcial que o prefeito também possa dar essas explicações e nenhum momento ele usou até agora o seu direito de resposta e só uma manifestação que tivemos um dia da assessoria do prefeito é que o prefeito viaja muito mas o resultado disso são obras importantes do município mas esses municípios com o qual o Osmeranou comparou que o prefeito gastou aí três vezes quatro vezes dez vezes mais de diária também trouxeram obras da mesma forma e precisaram de afundar os cofres públicos com diárias é verdade Berimbau uma coisa é o prefeito fazer diária para cobrir essas necessidades você veja bem nós temos uma ida do prefeito em Curitiba no qual não tem nenhum outro funcionário em Curitiba e o prefeito recebeu diária para ter noite e diária para poder e vai com o carro abastecido o carro quando é público não paga pedágio não é verdade e mesmo assim há gastos com pequenas despesas vamos dizer assim nesse mesmo dia lá em Curitiba o que leva a crer claro que precisa ser investigado pelo Ministério Público que o prefeito além de tirar as diárias ainda usou tirou nota fiscal e gastou com pequenas despesas para poder se manter lá em Curitiba despesas com restaurante e outros tipos de despesas que teve lá em Curitiba então a gente vê indício de que houve aí um abuso dessa diária e que no caso tinha sido devolvido aos cofres do município Exato, senador queria agradecer a participação parabéns aí pelo trabalho de fiscalizar de estar cuidando do dinheiro da comunidade preocupado com essa questão do dinheiro que é da comunidade é do cidadão que paga os seus impostos e a gente vai continuar por aqui também acompanhando qualquer novidade que a gente puder colaborar nesse sentido também de ajudar a fiscalizar nós estamos aqui à disposição tá bom? Falou, Beribão muito obrigado um abraço